Em mais uma rodada de pesada intervenção estatal, Lula trocou o comando da Petrobras para poder depreciar ainda mais o patrimônio da petroleira. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A novela envolvendo Jean-Paul Prats no comando da Petrobras finalmente chegou ao fim. O político, originalmente indicado pelo Lula para ser o CEO ou subserviente da estatal, foi demitido pelo próprio Molusco, e justamente porque não foi subserviente o bastante. As consequências de mais essa rodada de intervenção estatal não tardam a aparecer. Logo na sequência da demissão, as ações da Petrobras derreteram assustadores 10%. Sim, o governo Lula conseguiu fazer isso acontecer. Detalhe, de novo, não entraremos nos detalhes dos motivos pelos quais um Prats e alguns ministros do Lula protagonizaram uma queda de braço nos últimos meses. Nós já trabalhamos essa questão no vídeo. Lula está matando a Petrobras e não é por causa da corrupção. O problema é muito maior. O link está aqui na descrição. Contudo, agora a coisa foi sacramentada. No último dia 14, Jean-Paul Prats foi formalmente desligado do comando da companhia. Por sinal, sua carta de despedida destinada a funcionários e aliados dentro da Petrobras foi bastante seca. Prats afirmou que sua missão foi precocemente abreviada na presença regogizada de Alexandre Silveira e Rui Costa, ministros de Minas e Energia e da Casa Civil, seus maiores desafetos no governo. Ou seja, a ala política do gabinete ministerial do Lula venceu essa disputa interna, tendo como único objetivo aumentar ainda mais o controle do Lula sobre a Petrobras. Porém, o grande problema não foi a saída de Prats do comando da companhia, até porque ele não era um grande CEO de qualquer forma. O problema mesmo foi relacionado à sua sucessora. Trata-se de Magda Chambriardi, ex-funcionária de carreira da própria Petrobras, empresa na qual trabalhou por 22 anos. Em 2012, Magda foi escolhida pela mulher sapiens Dilma Rousseff para dirigir a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Nesse cargo, a burocrata ficou até 2016. Ao todo, Magda Chambriardi tem 40 anos de experiência na área do petróleo. Ou seja, estamos diante de uma indicação técnica, certo? A própria Miriam Leitão escreveu uma coluna torcendo para que essa possibilidade seja real, afirmando que Magda terá o desafio de comandar a Petrobras com autonomia. Mas será que isso vai realmente acontecer? É óbvio que não. Estamos no governo Lula. Em primeiro lugar, a nova CEO da estatal tem todo aquele jeitão de um nome tipicamente petista escolhido para o comando das estatais. Ou seja, é uma pessoa que possui um fator ideológico muito destacado. Veja, por exemplo, que em 2013, quando ainda comandava a ANP, Magda cancelou uma multa imposta a OGX, empresa de Eike Batista dedicada à exploração de petróleo. Naquela época, a burocrata elogiou o mega empresário, afirmando que gostaria de ter mais Eikes participando dos leilões de poços de petróleo no Brasil. Ou seja, ela é uma pessoa claramente alinhada com os interesses desenvolvimentistas e intervencionistas do governo PT, uma apreciadora da política dos chamados campeões nacionais. Mas nem precisamos olhar tanto para o passado para entendermos o tamanho desse buraco. Olhemos apenas para as últimas semanas. Antes de decidir demitir Prats e colocar Magda no seu lugar, Lula consultou alguns cérebros para fundamentar sua decisão, dentre eles a citada Dilma Rousseff, acredite ou não. Foi seguindo esses valorosos conselhos como Lusco demitiu o então CEO e anunciou o nome da ex-ANP para o cargo. Ou seja, não estamos diante de um bom prognóstico. Mas a coisa vai além. Antes de ser indicada, Magda Chambriard assumiu um compromisso com o próprio Lula. E que compromisso seria esse? O de fazer o que o Molusco mandar, é claro. No caso, estamos falando de investimentos em coisas que só trarão prejuízos para a Petrobras. Acredite ou não, até a refinaria de Abreu e Lima entrou nessa negociação. Além disso, também as fabricantes de fertilizantes e estaleiros. Coisas que foram um retumbante fracasso em tempos petistas, entraram no compromisso da nova chefona da petroleira. Só que acredite ou não, a coisa fica ainda pior. Magda também assumiu compromisso com o citado Alexandre Silveira. Sim, a negociação também envolveu esse ministro. Afinal de contas, se ele puxou o tapete do CEO anterior da Petrobras, não foi para deixar uma pessoa com mais autonomia em seu lugar. Exigências foram feitas em uma reunião privada com a nova chefe da petroleira. Silveira quer um desembolso rápido de 24 bilhões de dólares destinados a investimentos em refinarias e para a exploração de gás natural. De forma geral, o ministro pediu uma atenção especial nas demandas do governo. Sabe o que isso significa no fim das contas? Mais do mesmo. Já vimos esse filme antes. Magda será uma graça Foster 2.0. O governo Lula repetirá a dose aumentando sua interferência direta na Petrobras com fins puramente eleitoreiros. Os preços serão ainda mais manipulados para evitar impactos negativos na imagem do presidente. E é claro, haverá um aumento substancial nos investimentos. Ou seja, no desperdício de recursos em porcarias inviáveis. Tudo isso para dar a impressão de que o país está crescendo. Nessa brincadeira é claro que os acionistas sairão perdendo, dentre eles o próprio Tesouro Nacional, num claro caso de tiro no próprio pé estatal. Contudo, as ditaduras amigas do PT e os mega empresários corporativos vão nadar de braçada nessa nova gestão da Petrobras. No fim das contas, teremos novamente uma empresa sucateada, entregue à corrupção e desvalorizada de forma geral. Tal como no passado, só que de uma forma ainda mais rápida. A verdade, porém, é que esse tipo de situação não se resume a um governo como o do PT, nem a uma estatal como a Petrobras. Trata-se do problema geral do funcionamento do Estado. Tudo o que os políticos tocam desanda por completo. É uma simples questão de incentivos. O mandato presidencial dura apenas quatro anos. E durante esse período, o único interesse do governante é se reeleger ou fazer seu sucessor. As estatais, portanto, servirão a esse único propósito. Promover ganho de capital político para quem está no poder. E dane-se se as empresas vão quebrar. O importante é garantir o próximo mandato. Já no mercado, a coisa funciona de forma completamente distinta. Numa economia livre e concorrencial, as empresas dispõem de pensamento de longo prazo. As companhias precisam ter um futuro promissor, ainda que seus donos não queiram mantê-las para sempre. Afinal de contas, para uma empresa ser vendida para alguém, ela precisa ser lucrativa. Ou pelo menos, ter potencial para isso. Nesse sentido, todos os agentes econômicos têm os incentivos corretos para ter uma gestão mais qualificada e eficiente de seus negócios. Não é uma questão de escolha. O livre mercado obriga as empresas a agirem dessa forma sob risco de falência. Nesse cenário, a tendência é que, no longo prazo, todos estejam mais ricos e as empresas estejam mais eficientes. Exatamente como sempre vemos acontecer em lugares onde há liberdade de mercado. O Estado, por sua vez, promove o exato oposto. Suas ações tendem à ineficiência completa, por não seguirem essa lógica. Essa ineficiência, por sua vez, motivará um brutal desperdício de recursos em todas as áreas, tanto naquelas administradas diretamente pelo governo, quanto naquelas por ele regulamentadas. O resultado prático de toda essa intervenção, como nos ensina a história, é um empobrecimento geral da população, enquanto os políticos, é claro, se beneficiam bastante dessa tragédia toda. Por isso, pelo bem do Brasil e da própria empresa, a Petrobras não deveria ter tido seu comando trocado pelo governo. Ela deveria ter sido privatizada, fatiada e vendida no livre mercado, para quem quisesse comprar. Isso reduziria o poder político do Estado brasileiro, daria mais liberdade para o setor e promoveria mais concorrência, de forma justa e ética. Contudo, é certo que a vontade política impedirá que isso aconteça. A Petrobras quebrará, antes de sua venda, sequer ser cogitada. Com Magda Chambriard no comando da Petrobras, veremos Lula repetindo a dose de seus atos passados, sequestrando a petroleira para fins políticos. Só que com ainda mais celeridade. Isso será bom para ele, para o PT e para os aliados, mas será uma tragédia para os acionistas da empresa, que verão seu patrimônio e seus dividendos minguarem como no passado. E será também uma tragédia para o povo brasileiro, que terá que pagar mais caro por uma gasolina batizada, por ser refém de um mercado altamente controlado e cartelizado pelo governo. Isso se daqui a algum tempo, esse mesmo povo não tiver que cobrir, com seus impostos, os rombos previsíveis que a Petrossauro irá sofrer. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Coreia com Ka. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Obrigado.